Música Amigo produtor rural, estudante de veterinária, parceiros do Youtube, mais uma vez, obrigada por ter inscrito lá no Ponte das Vaquinhas, tá? É um prazer estar mais uma vez aqui e hoje a gente vai falar, continuar aquela saga Minha Vaca Parou de Comer. E agora? É a pergunta que mais me foi feita nos últimos 30 anos de atuação como médico veterinário. Então, eu já falei pra você, ou pra vocês, que seria babésia. Como que você diagnostica babésia? Então eu dei os três achados lá. Urina, cor de chocolate, icterícia, que o pessoal do Sul chama de amarelão, e febre alta. São os três achados. Então hoje eu vou sugerir um tratamento, o tratamento de babésia. Então são dois medicamentos que você usa, tá? Pra tratar a babésia. Primeiro, o isote. Isote da Gené União Química. Isoote. Ele é aplicado 1ml pra 60 quilos por via subcutânea. O via subcutânea. E normalmente você não repete o isote B12. Não repete. O outro medicamento, simultaneamente, você faz Oxitrate LA. Não é Oxitrate Plus, não. Oxitrate LA. 1ml pra 10 quilos. Oxitrate, você pode fazer até intravenoso. Aplicação intravenosa lenta. Os dois ao mesmo tempo. O Oxitrate, você repete a aplicação 48 horas depois. Independente se você fez intramuscular ou intravenoso, você repete 48 horas depois. Então fica aqui a dica para o seu tratamento de babesiose, tá? Que é uma doença espalhada pelo Brasil inteiro e mata a sua vaquina. Aquele abraço. Ficamos juntos.